Do capítulo, tudo o que o ser humano realiza é transcendental, aceitando-o ou negando-o. O ser humano vive entre sua essência, genuína e perfeita, e a existência, que se tornou cabulosa e destrutiva. A primeira se identifica com o ato puro, divino, enquanto a segunda com a negação e omissão do bem. A essência constitui o aspecto são, básico, que sustenta a realidade, enquanto a existência foi organizada em forma de oposição à verdadeira vida, ocasionando os inúmeros problemas pessoais e sociais. Essência e ato se identificam, assim como potência com existência. Essa é a razão da percepção dos erros que cometemos, desde que a primeira atitude, ato puro, fornece não só o conhecimento, como todo o ideal de perfeição que nos conduz a um incrível desenvolvimento. Para que uma pessoa chegue a isso, precisa questionar sua existência, assim como aceitar a extrema perfeição que carrega em seu íntimo. Indivíduo algum pode aspirar o bem, se não o possuir em seu interior. Compreender, se não tiver a verdade cravada em sua estrutura. E se alegrar com o belo, se não o carregar em seu ser. De outro lado, não conseguiria deturpar o bem, se não o possuísse. Envelhecer e morrer, se não tivesse vida e imortalidade. Ou negar o ato puro, se não o amasse. Foi por esse motivo que Deus Filho falou ao Demo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Página 137 do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp